Salve galera, seguinte, temos aqui mais um draft, olha só, draft passado, se eu não me engano, a gente tirou uma cartinha do Dembélé 95, que é uma baita uma apelação, queria testar ela, porém eu não peguei, então cara, tô torcendo muito que apareça esse Dembélé aí, tá? Não esse aqui, o que eu falei agora. Rapaziada, calma aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso grande patrocinador, o Speech, pra quem não conhece um fantasy game, onde tem várias ligas disponíveis pra você jogar, tá? Tem Copa do Brasil, Libertadores, tem também Brasileirão e com a volta dos campeonatos europeus, eles vão estar presentes aqui também no Speech. O jogo é de graça, o link tá aqui na descrição pra você baixar e jogar, inclusive dá pra você fazer comunidades pra jogar contra os seus amigos e ir competindo daquela forma saudável. Mano, o aplicativo é super da hora, você pode acompanhar todas as estatísticas pra você montar o seu time da melhor maneira possível na sua liga favorita, então fiquem ligados, baixe aqui, dá aquela força, que eles tão dando aquela moral aqui pro canal também, beleza? Aqui, vamos pegar o Di Maria, não tem nessa tática, então a gente deixa o Di Maria na reserva. Outra cartinha que eu quero testar muito é o Felipe Coutinho 95, também tem, mano, mas a Donniei não tá ajudando. Então, virou meu novo objetivo esse Felipe Coutinho e também esse Dembélé. Já deixa o seu like pra dar aquela sorte, tá ligado? Aquela energia positiva, aquela sorte. E também se inscreva no canal aí, rapaziada. Uma coisa aqui, ó, se você não assistiu o vídeo mais cedo, mano, vídeo no Ultimate Team, na Copa do Mundo, Seleção Brasileira, melhor seleção possível pra Copa do Mundo, então assista lá. E olha, falando em melhor seleção possível, já temos um Brazuca aqui, tá? Porém, vamos pegar o Kimmich, né? Kimmich 97, mano, essa cartinha do Kimmich é muito apelona, mas tô sentindo draft fraco. Vou até pegar o João Pedro aqui. Tô sentindo esse draft aqui fraco, mano. Não estou curtindo muito isso aqui não, hein? Nossa Senhora, tá... Eu tô rindo aqui de nervoso, e Ribery aí não. Tem o Ribery 98, pô, tá de sacanagem com a minha cara? Porém, temos um Icon, né? O Virid. E que venha mais Icon aí pra ajudar o time que a gente tá precisando. Muito provavelmente, a gente não vai fechar nem 90 aqui no time titular, tá? Porque assim, muita cartinha ruim, velho. Que isso, mano? Estou aqui realmente muito, muito triste. Não é mesmo? Tô quase chorando, aqueles... Opa, mandou um Pereira, vem pra cá. E agora vamos pegar o goleiro. Também não veio aquela coisa de goleiro, hein? Que isso, mano? 87 classificação, Nossa Senhora, mano. É, não vai rolar esse time não, hein? A gente vai ter que montar um outro time aí. Ou a reserva vai salvar a gente. Já temos aqui esse lateral direito. A Raidara, né, mano? Vai vir, vai vir. Acho que dá pra fazer um esqueminha com ele. Dá até pra botar na zaga, né? Mas vamos deixar ele aqui. Se aparecer outro zagueiro ali do Campeonato Alemão, a gente encaixa, é bonito. Pera aí, esse Córdoba aqui também não tá pra deixar fora, não, mano. A gente vai fazer o seguinte. O Raidara vira zagueiro. Até que não fica ruim. Problema em troçamento individual dos dois, que tá abaixo. Ale de 5 e aí perde pontinhos preciosos. Mas também, mano, nosso time aqui tá meio que em construção ainda. Veio dois jogadores muito apelões de cara aqui na reserva. Nossa Senhora, e veio o Kanté. Nem pensei, mano. Nem pensei, cara. Calma lá. Qual lado a gente vai botar o Kanté, mano? Dá pra botar em todos os lados possíveis, ó. Deixa ele aqui, tá? Deixa o Kantézinho ali. E a gente vai seguindo aqui, mano. Nossa Senhora, veio três mutantes seguidos. Opa, a Milikovic Savic ajuda. Ajuda e não é pouco. A gente pode encaixar ele aqui. Seria até bom aqui, ó. No lugar do Ndombele. Mas aí, mano, não sei. Só se a gente conseguir outro volante pra deixar o Milikovic Savic ali. Seguimos. Vai, Donnie. E continua assim. Rapaz do céu, não é que... Abdi Pelé. O Abdi Pelé apareceu. Seria interessante, mas Mbappé também seria bem legal. Eu acho que eu vou pegar o Abdi Pelé. Torcendo pra que apareça outro Mbappézinho. Ó a doideira, hein? Imagina. Um Abdi Pelé de volante. Não rola, né, amigos? Vamos lá. A reserva tá iluminada. Aí, ó. Já veio o Messi. Salah. Os jogadores bons. Não vão me ajudar por conta da sua posição. A tática não tem. E temos o quadrado também. E agora o Gravenbert aqui também é legal. E também temos o Nuno Mendes. Que também é bem interessante, não é mesmo? Ó. Provavelmente eu vou me ferrar em entrosamento. Mas eu acho que o esquema vai ser pegar aqui o Gravenbert pra gente melhorar a nossa meiuca, tá? Ó. Imaginei que a gente ia perder em entrosamento. Mas deixa o homem ali por enquanto. Modrite. Fernando Morientes. Interessante. E até o Marquinhos. Vamos de Modrite. Já vou me encaixar o Modrite aqui de alguma forma. Só pra ver como é que fica o entrosamento. Ó. Ganhamos mais seis. Então talvez a gente comece com o Modrite se a gente jogar com esse time. E bota aí o Gravenbert no decorrer da partida. Mas eu acho que a gente não vai jogar com esse time. Eu acho que eu tenho quase certeza agora, mano. Vai. Vamos ver aqui o goleiro. Quem vem de goleiro? Tá. Não foi muito animador apesar de umas cartinhas boas aqui na reserva. Vamos pro segundo time. Ok. Tática gole pra dar certo. Vamos lá. Vou garantir o ataque ou deixamos o ataque pra tentar outra cartinha? Eis a questão. Mas é o seguinte. Vem o Salah. Tá. Vai pra reserva. E vamos ver se a gente tem mais uma chance de tirar um atacante melhor. Começando. Uh. Papai. Ele veio. Era isso que eu queria, mano. Era só isso que eu queria. O Felipe Continho. Continho. Não sei mais nem falar o nome dele. Não sei. Felipe Continho. O Continho veio aqui. Melhoria. Foot Fantasia. 5 de fintas. 4 de perna ruim. Dedicação no ataque alta. Que cartinha, moleque. Se liga. Atributos. O ritmo dele é bom. Tá. 99 de aceleração. 88 de pique. Deu 93. Finalização boa. 93. Passe 92. Destaque a condução. Que é 97. Tem equilíbrio 99. Controle de bola 98. Condução 98. E também o físico é ok. Não é muito forte do Continho mesmo o físico. Cara, que cartinha. Velho, olha aqui. Meu Deus. O Felipe Continho me abraça. Me abraça. Já temos o Continho. Ele é simplesmente o cérebro do time. Tá. Vamos tentar fazer um time bom ao redor dele. Já tem até o Abdi Pelé para a gente encaixar aqui. Mas convenhamos sem aquele 98. Se bem que o Abdi Pelé 98 é ponta. E nessa tática não tem ponta. Então vou pegar esse Abdi Pelé mesmo. Mais um meio campo ofensivo. Vai. Manda mais um iconzinho aí. Mano brabo. Orientes. Ok. Não era muito o que eu queria, mas está valendo. A gente tem que ficar ligado também no entrosamento. Vou pegar até o Benfor aqui. Se liga. Pelo menos um link com o Continho. Ele está com 7 entrosamentos. Os dois aqui do meio campo não estão tão bem assim. Mas tudo bem. Tem muita coisa para mudar ainda, rapaziada. Já melhorou bastante. Cantê. Venha para cá. Receba, Cantê. Receba. 96. E segue. Opa. Casemiro vai ajudar aqui, hein. Casemiro ajuda. Vai ter que ser ele. 89. O Casemiro não tem tanta cartinha especial nesse FIFA. Poderia vir aí uma cartinha da hora para ele também, né. E aí a gente tem agora o Gomes. Rapaz do céu. Esse Gomes aqui é brabo também. Porém o Van Dijk vai mandar, né. E eu estou pegando agora também Premier League. Notem, né. Por conta do Felipe Coutinho. É isso mesmo. Brasileiro e Premier League. Aqui para dar uma liga boa no time. Está ligado? Para o time ficar show ali. Para o Coutinho brilhar. Claudê Mauricê. Eu acho que vai ser ele. Não, não, não. Cancelinho. Poderia ser uma cartinha melhor do Cancelo. Vamos fechar o lateral direito. Quadrado. Temos aqui bons jogadores. Navas. Navas vai ser o esquema para ganhar entrosamento também. Então é o seguinte, mano. O time titular está legal. Vamos fechar com o goleiro agora. Poderia ser um goleiro melhor do que o nosso amigo aqui, o Dubravk. Dubravk. Enfim, temos 90, melhor que o outro, né. De classificação. E 83 de entrosamento. Então assim, se não mexer muita coisa, o time já está ok. Mas o que a gente precisaria é mudar muito aqui. O goleiro e o ataque, né. Principalmente. O goleiro e o ataque, mano. Vamos ver se a gente consegue agora no banco de reserva, hein. Começando com o Hakimi. Que isso. O Hakimi aqui vai ser muito bom. Tem o Davis também na esquerda. Tem esse zagueirão da Premier. É de se pensar no zagueiro da Premier. Mas vamos pegar o Hakimi. Uma dessas a gente bota ele aí no decorrer da partida. Agora temos o Bartra. Vai vir para o time. Tem aí o Diego. Mas eu prefiro deixar o Diego por conta de entrosamento também. Então deixa o Bartra no banco. Aqui a gente descarta, né. Finge que não aconteceu. Vou pegar aqui o Machi. O Anicuncu e o Machis tem cartinhas especiais. Vou pegar o Sálvio. Tá. Numa dessas aparecem os especiais. Ele vai vendo. Hum. O Grulich vai encaixar como uma luva. É isso. Ó. O Morientes pegou um banquinho. E agora o Morientes vai vir aqui. Vai me dar entrosamento também. Fechou, velho. Agora é conseguir um atacante brabo, mano. Um atacante Ronaldo Fenômeno ia fechar como uma luva ali, velho. Veio o Ney, que não é ruim, né. E temos o Lukakão. Já vou encaixar o Lukakão aqui. A gente perde o entrosamento. Pensei que a gente ia ganhar entrosamento aqui. Ia ficar a mesma coisa, né. Mas enfim. Entre o Benford e o Lukakão. Prefiro o Lukakão. Mas por enquanto deixa o Benford lá na frente. É reta final, mano. Rapaz do céu. Me mandou agora aqui o Ney de novo. Precisava da cartinha atacante do Ney. E o Modric. Deixa eu pegar esse Modric aqui, que é Tots, né, rapaziada. Não dá pra desperdiçar esse Modric aqui. A gente vê o que a gente faz com ele. Uma dessa a gente faz isso, ó. Deixa eu ver se rola. Não. Perde muito. Mas talvez no decorrer da partida. A gente bota o Morientes lá na frente. E encaixa o Modric de meio campo ofensivo. Dá pra se fazer. Nossa senhora. Cara, aqui a gente descarta completamente. Vai o maior overall. Eu preciso de um goleiro bom, mano. Senão a gente vai acabar com aquele goleiro ali na mão e vai ser triste. Ai, não faz isso com a gente, Doni. E aí não faz isso, mano. Não é possível, mano. Vamos terminar com o goleiro 81, velho. Não, cara. Não. Nossa. Toma o Benzema, então, pra ficar quietinho. Toma, toma o Benzema. Receba. Olha, até ganho mais entrosamento se eu deixar aqui no lugar do Coutinho. Que doideira. Mas calma aí. Deixa eu ver. Poxa, mas tá me sacaneando aqui, ó, Doni. O Coutinho não pode ser reserva desse time nunca. Deixa eu ver se eu fizer isso com o Modric aqui. Com o Morientes a gente fica com 94. Seria o melhor caminho, eu acho, né? E depois a gente tenta arrumar o entrosamento. Poxa, veio aqui mais um jogadorzinho da hora, né? Da Polônia. Futebol polonês. Ele é espanhol, mas o time dele é da Polônia. E pra fechar o time do Coutinho, temos o Messi japonês, Ito. Que é bom. Agora é só arrumar esse banco aqui que tá uma bagunça. Olha, deu 92, 98 de entrosamento. Mas claro que eu não mexi aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai começar com esse time. E no início da partida, já vou colocar o Benzema aqui na frente. E se eu ver que o time não encaixar, eu acho que o Morientes vai perder a vaga e vai entrar o Modric aqui. Tá? Vamos ver o que a gente consegue de treinador. Opa, vai me ajudar já, hein? Caramba, 99. Pensei que ia dar 100 com ele. É, eu acho que vai rolar um 99 de entrosamento. Tem o Xabi Alonso também, 99. Deixa eu pegar o cara aqui da La Liga. 191, quase 192. Porém, temos a cartinha lendária do Coutinho. E vamos testar agora. Aí o nosso adversário, mano, tá com uma defesa bonita, hein, mano. Tem o Messi também, Tots. Interessante. Bora lá. E antes de começar a partida, então, Ben Forsythe do time. Venha para cá, Benzema. E vou fazer o seguinte, rapaziada. O Benzema tem 95 de ritmo. O Morientes tem 90. Então, a gente vai botar o Morientes no ataque mesmo. E o Benzema joga aqui de SA. Ali é meio campo ofensivo, mas o Benzema faz aquela função. Qualquer coisa, a gente bota o Modric. E aí, o Benzema vai para frente e o Morientes sai do time. Começou a partida, hein? Agora a bola tem que sair e o jogo parar. Aí, ó. Ai, Grealish. Tinha dominado bem, mas depois perdeu ali. Aí... Van Dijk. Van Dijk. Nosso goleiro é o ponto fraco do time, Marius. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que sair dessa pressão aqui. Boa. Palmo Orientes. Dominou. O cara deu o carrinho ali. Eu tinha tentado brecar a jogada. Cantei. Coutinho. Pegou. Que mentira. Está valendo. Mas Coutinho não chegou. Não chegou, velho. Que lance bizarro, mano. Defesaça do goleiro ali. Tem que proteger aqui, ó. Estou com o Van Dijk. Coutinho passando aqui. Boa bola, Coutinho. Cancel. Usou mal para caramba. Que isso, mano. Esse jogo está meio bizarro, né? Vocês estão vendo, né? Olha o Coutinho. Vai, Grealish. Ai, mano. Quase. O time está defendendo bem. O time está defendendo bem. Eu estou gostando do que eu estou vendo. Orientes. O problema é que o atacante lá não é de responsa, né? O Orientes está jogando fino, mano. Ai, ai, ai. Boa. Olha o Coutinho. Escapando aqui. Oxi. Olha o Felipe Coutinho. Ai, agora foi desarmado, mano. Ia fazer. Boa. O time está em uma raça safada, mano. Está marcando muito. Jogadaça. Ai, mano. Olha o Coutinho. Escapou. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. É um golaço. Golaço. Finalmente. A gente estava, mano, rodando a área dele, rodando. Só que não encaixava o ataque. Felipe Coutinho já fez o que eu queria. O gol dele, mano. Dá para ver que a cartinha dele é boa. Na moral, dá para ver que é diferenciado. Botou na frente ali. O cara já parou. Vamos ver. Ih, mas calma. Tinha acabado de começar, mano. Que isso. Enfim, vamos para o segundo jogo. Opa, o cara também está com o Coutinho. Vai dar um conflito aqui interessante. O ataque dele está forte. Vamos lá, hein. Bola rolando. Boa, Morientes. Até que não é a dele. A velocidade, mas a cartinha dele é boa, mano. Ah, esqueceu da bola. E agora? Tem que fechar aqui, hein. Mas lá, até que foi bem. Foi bem demais. Coutinho. Morientes. Willis. Boa jogada. Palma, Morientes. Foi bonito o lance, mas o chute foi estranho, né, manos? Coutinho já está na bola. Cruzamento do Benzema. Oxe, Benzema saiu da bola. Não entendi, não. Hum, vai correr lá, hein. A gente vai tomar. Não, porque o Van Dijk é bravo. Foi jogada. Olha o Coutinho no meio. Ai, tentou, né? Bora lá. Vai, Benzema. Agora ataca a bola, mano. Tentou. Willis. Boa jogada. Coutinho. Tá valendo tudo isso aí. Tentou um drible mais elaborado. Não deu, né, mano? Boa jogada. A gente procura espaço. Ai, de novo. Ai, ai, ai. Vai pegar na velocidade agora. O Van Dijk está longe. Contra-ataque fatal. Que pena, mano. O Martial é brabo. É rápido essa cartinha dele. E ali, mano, o Diego não conseguiu chegar nem perto. 1x0. A gente estava melhor, mas saímos atrás. Acho que ele está fechadinho. Só no contra-ataque. Olha o Kanté. Ah, no meio, né? Vamos embora. Tem um lixo passando. Perdeu para o Walker. O Walker está jogando muito. O Walker dele está jogando fino. Vamos, time. Vamos se mexer aí. Bora, Navas. Olha o Coutinho. Fez a fita e catou de novo o goleiro, mano. Descanteio. Vai, Benzema. Vamos. Benzema ficou esperando a bola ali paradinha. Pensei que o... Acho que era o Varane ali que estava na marcazão. Ia pegar, mano. O Varane meio que pulou. Não pulou ali. Não sei. Benzema foi mais perto. Empatamos. Estamos no intervalo. O Orientes vai sair. Vai entrar a Modric. E vamos embora. Vai começar agora. Está rolando. Opa. Benzema. Acabou a jogada. Tentou o passe. Ele não deu, né? Olha o Coutinho. Boa. Bola aqui no... Opa. Segurou. O que é isso? Mano, o Juiz não marcou nada. Tipo, foi muita falta. Está ligado? Olha. Esse lance dele que é perigoso. A gente não pode vacilar. Na velocidade de nossa zaga vai perder ali para o Eto'o e o Martial. Boa, Coutinho. Escapa bem. Benzema. Ó, Grealish. Catou de novo. Goleiro safado. Está pegando bem. Vamos que a gente tem o Benzema aqui. O cruzamento foi ruim. Navas. Ó, o Coutinho para fora. Não é possível. Não podia perder. De cara, Felipe Coutinho. Vai passar aqui, ó. Boa. Benzema. Vai passar. Vai passar. O Benzema ia tentar. Ai, passe ruim. Ó, o Benzema. Já olhou o Modric passando. Vai tentar também. Que isso. Lance perigoso. Bora. A Hakimi entrou agora. Por que o goleiro saiu assim, né? Não deu para entender, não. Olha essa do goleiro. Oxi. Como joga. Como joga. Eita. Eita. Isso é muita falta. De novo, mano. Isso é muita falta, mano. Ô, Felipe Coutinho. Esse lado aqui está meio ladrão, mano. A gente sofreu duas faltas aqui que o Juiz não marcou. É o Hakimi. Escapou. Escanteio. Vamos lá, mano. O Benzema vai tentar. Benzema. Vai. Vamos. Vamos. Rilish. Sempre uma jogadinha assim. Está manjada essa jogada do FIFA, né? Vai pela linha de fundo, cruza para trás e gol. Bora. Boa bola. Vai, Cancelo. Olha o Benzema. Foi no canter. Foi errado o passe. De novo. Ai. Desperdicei. Vai, Cancelo. Desiste o final, mano. Trincão. Vai dando um... Ai, não. Cuidado. Meu goleiro. Nossa, o Cancelo tirou ali de costa, mano. Casemira é tua. Ah, Benzema. Foi com... Que isso? Tira aí. Tirar, mano. Essa boleta é perigosa. É tua. Boa. Ele botou pressão no time dele, que está difícil sair. Foi nada. Ai, ai, ai. Boa. Bora, Benzema. Bora, Benzema. Ganhou bem. O cara tentou segurar. Benzema carregou. Coutinho. Ai, Coutinho. Chega com o pé firme, pô. Cara, se a gente tomar esse gol de empate, vai ser triste demais, mano. Vamos tomar. Vamos tomar, certeza. Quase. Boa bola. Ai, mano. O juiz acabou 2x1. Olha que a gente teve chance de matar esse jogo e não conseguir, hein. Com um jogo perigoso, mano. Com um jogo perigoso no final ali, parece que o time queria entregar de qualquer forma. Que dava pressão e não conseguia sair jogando, mano. Mas deu tudo certo. Vencemos por 2x1. Testamos o Coutinho. É que essa cartinha dele é top. Benzema nem se fala. Se ele é Benzema, Toto já tinha testado, né. E se liga, a gente teve mais posse de bola. Bem mais finalizações. Mais passos certos. Porém, foi 2x1. É isso, rapaziada. Muito feliz de ter conseguido esse Coutinho. Tamo junto. E até o próximo vídeo.